Como simular um empréstimo no Banco Santander? Vou mostrar para vocês um passo a passo como você simular um empréstimo diretamente da sua conta pelo aplicativo do Santander. Mas antes pessoal, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. Eu recebi uma proposta de empréstimo. Primeiramente pessoal, você vai verificar se tem uma proposta pré-aprovada, certo? Você tem acesso a sua conta Santander pelo aplicativo da conta, vamos lá fazer o simulamento do empréstimo. Vou simular e já vou contratar esse empréstimo. Vamos lá ver se você tem uma proposta pré-aprovada. Na sua conta Santander, puxe a tela para cima até encontrar a opção empréstimo. Encontrou a opção empréstimo, clique na setinha onde eu estou marcando. Para ver se você tem uma proposta pré-aprovada. Ao clicar na opção empréstimo, vai abrir essa tela com o valor que você tem pré-aprovado. Se apareceu algum valor aqui, aí sim você tem um empréstimo para pedir. Se não apareceu nada, aí você vai aguardar até quando o Santander liberar um empréstimo para você. No meu caso, liberou R$ 775. É esse valor que eu posso pegar de empréstimo. Eu posso pegar um empréstimo até de R$ 775. É pouco, mas pelo menos liberou, né pessoal? Pronto. Aqui nessa tela mostrou o valor que você tem para solicitar. Então, você vai clicar em simular. Aguarde um pouco. Logo em seguida, vem essa tela. Lembrando pessoal que o saldo é liberado na mesma hora. O valor que você solicitar é liberado na mesma hora para você usar. E o pagamento é feito você deixando dinheiro no saldo da sua conta Santander. É débito automático. Você deixa o valor referente ao valor da parcela lá no saldo. Quando estiver perto do vencimento da parcela, aí desconta automaticamente. E não tem juros a bolso, certo? A partir do momento que você contratar o valor da parcela, é aquela parcela. É aquele valor. Não cobra nada mais além da parcela. Você pode pegar o empréstimo, dividir em 3 parcelas a 24 parcelas. Isso mesmo pessoal, você pode dividir até em 24 vezes. É claro, né pessoal? Que quanto mais parcelas, mais caro vai ficar. Vamos simular. Clique em alterar valor e parcela. Logo em seguida, vem essa tela. Aqui nessa tela é onde você vai escolher o valor que você deseja pedir de empréstimo. E o total de parcelas. No primeiro campo, você vai digitar o valor que você deseja pegar de empréstimo. Tem um valor máximo e um valor mínimo. O valor mínimo é de R$ 100. Você pode pedir de R$ 100 a o valor que está liberado. Um exemplo. Para mim, está liberado R$ 775. Eu só posso pedir o empréstimo de R$ 100 a R$ 775, que é o valor que eu tenho para solicitar. Certo pessoal? Você não pode pedir menos do que R$ 100 ou mais do valor que você tem aqui pré-aprovado. No segundo campo, você vai escolher a quantidade de parcelas. Esse empréstimo, você pode dividir ele em até 24 vezes. Parcela mínima, 3 vezes. Máxima, 24 vezes. Aí você vai escolher a quantidade de parcelas que você achar melhor. Entre 3 a 24. Eu vou escolher em 5 vezes. Pessoal, vou contratar esse empréstimo e colocar 5 parcelas. Quando você escolher o total de parcelas, aqui logo embaixo, já vai mostrar quantas parcelas que você parcelou e os valores das parcelas. Do jeito que está aqui na tela. E os juros, pessoal, são 7.49%. Taxa de juros muito alta, né pessoal? Eu fiz uma simulação em outros bancos que eu tenho aqui e vi uma taxa mais alta do que essa. Então, aqui nessa tela, você vai observar os valores das parcelas. Certo? Você se agradou? É só clicar em continuar. Se você achou alta, então você pode fazer outro simulamento com mais parcelas. Lembrando que fazendo com mais parcelas, os valores das parcelas vai diminuir, mas vai aumentar no final. Você vai acabar pagando mais. Ok? Você quer continuar esse simulamento? Clique em continuar. Essa tela é a tela do resumo. Aqui você vai conferir o valor que você contratou, a quantidade de parcelas e os valores das parcelas. E logo embaixo, o valor total das parcelas. Aqui está o valor total de todas as parcelas que você parcelou. No meu caso, são 5 parcelas de R$ 219,83, que dá o valor total de R$ 1.099,15. Se por acaso você achou o total muito caro do empréstimo que você vai pagar, você clica em alterar valor de parcelas para ver se acha um valor menor que esse. Puxando a tela um pouco para cima, em detalhes do custo, aqui estão os impostos, taxa de juros e OF incluído no seu empréstimo. Lembrando pessoal que esse juros, imposto, taxa, já estão incluídos nas parcelas que você simulou aqui junto comigo, certo? Ao simular os valores das parcelas, já estão incluídos esses impostos, juros e OF. Ao contratar, você não vai pagar nada mais do que as parcelas. Puxa a tela mais um pouco para cima. Em detalhes do pagamento, débito em conta corrente, quer dizer pessoal, débito automático. Vai ser descontado automaticamente no saldo da sua conta. Você tem que colocar o valor da parcela antes do dia da cobrança. Se você não tem saldo na sua conta, aí você tem que colocar o valor da parcela no saldo da sua conta. Coloca o valor referente ao valor da parcela no saldo da sua conta antes do dia do vencimento. E aí vai ser descontado automaticamente. Puxa a tela mais um pouco para cima. Em detalhes do seguro, você pode contratar o empréstimo com seguro ou sem seguro. Nessa simulação que a gente fez, já está embutido o valor desse seguro. Para tirar, aí você clica em simular sem seguro. No meu caso, deu R$ 80,21. Então, vou tirar esse valor das parcelas do meu empréstimo. Você clica em simular sem seguro. Aí vai ser abatido esse valor no simulamento que você acabou de fazer. Termos e condições, você pode dar uma olhada no contrato, certo? Nesse espaço onde eu estou movimentando, aqui é a mesma coisa do início aqui dessa tela. Certo? Aqui você já viu logo no começo aqui dessa tela. Ao clicar em simular sem seguro, virá para essa tela. Aqui vai dizer os benefícios que tem com o seguro. E vai dizer também o valor da parcela com o seguro e o valor da parcela sem o seguro. Quer contratar com o seguro? Clique em continuar com proteção. Sem o seguro? Clique em continuar sem proteção. Se você optou sem o seguro, veja que o valor das parcelas já diminuiu. Chegou a hora de decidir. Você quer contratar esse empréstimo? Quer fazer esse empréstimo? Puxe a tela para cima. Clique em contratar. Pronto. Empréstimo contratado com sucesso. Comprovante de solicitação. Volta para a tela inicial. Se o seu saldo ainda está zerado aqui, veja só. Você vai sair do aplicativo e entrar novamente ou atualiza a página inicial do aplicativo. O meu já caiu, pessoal. O valor do empréstimo já caiu. Está aqui, como vocês podem ver. No extrato está bem assim. Crédito contratado no banco eletrônico. E o valor, a data também de solicitação. Pronto, pessoal. Está aqui no saldo. Você vindo na âmbula de empréstimo, você verá que já não está mais aquele valor que você contratou. Vai estar dessa forma, certo? Ou vai estar depois, quando atualizar, vai estar aqui o seu empréstimo solicitado. Vou fazer o PIX agora para a minha conta Itaú. Para vocês verem que já pode utilizar o valor depois de contratado. Certo, pessoal? Dúvidas? Deixe nos comentários. Se eu lhe ajudei com esse vídeo, pessoal, por favor, se inscreve no canal. Deixe um like no vídeo. Vou deixar aqui o vídeo eu fazendo esse PIX. Vou mandar só 300. Já descontou do saldo. E já está aqui na minha conta Itaú. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Se inscreva no canal. Deixe um like no vídeo. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.